Fala pessoal, boa noite. Que hoje é dia 3 de novembro, entramos aí já nos últimos dois meses do ano. Terceiro, quarto trimestre, já arrumando aceleradamente para o final do ano. Beleza pessoal, tudo tranquilo aí? Funcionando? Deixa eu dar uma arrumada aqui no chat. Ok, resolveu. Lembrando aí que estamos lá no concorrente também. Quem quiser acompanhar via o site roxo, fica à vontade. Eu prometo que eu dou uma olhada nas dúvidas lá também. Mais uma facilidade para quem prefere. Temos nos dois ao mesmo tempo. Mas acabei de ver que estou com a mesma camiseta da semana passada, por causa desse número verde aqui. Para vocês verem, é a minha produção para a live, né? É tipo, pegar a primeira camiseta que está pendurada, secando e vestir. Ok, pessoal. Então, se tiver tudo certo, vamos começar, né? Não temos tempo a perder. Estudar hoje ainda. Me quesca de olho no voo aí, cara. Dá uma olhada aí. Não vai desconectar o piloto automático sozinho. Presta atenção aí. Vamos lá. Deixa eu botar meu canal aqui só. Fala, pessoal. Estamos aqui para mais uma live de resultados do terceiro trimestre. Acelerando os resultados. Foram vários divulgados. Acho que essa semana, semana passada, essa semana e a próxima, saem todos. Até dia 15 tem que sair todos. Então, agora vai sair um monte de resultado. E, claro, não vai dar para a gente falar de tudo. Já expliquei isso aí nos vídeos iniciais do canal. Mas vamos tentar fazer o melhor possível. Ok? Então, hoje vamos dar uma passada geral sobre os resultados que já saíram. Rápida. E falar um pouco mais sobre Fleury. Acho que é uma boa proposta. Hoje eu não separei, assim, nenhuma empresa de resultados, assim, os resultados específicos para a gente comentar. Então, eu vou dar uma olhada aqui no site da Buster, o que já saiu. E aí a gente comenta as mais importantes. Beleza, pessoal? Então, boa noite para todo mundo. É, eu estou transparente. Um dia eu vou fazer live com a camiseta verde, totalmente verde, para ficar só minha cabeça aqui balançando. Vai ficar legal. Deixa eu ver aí, só voltar aqui no chat, ver quem já está. Boa noite, boa noite a todo mundo. Muita gente, ainda dá para falar todo mundo. Estou perguntando se eu já fiz multiplan. Multiplan, Thiago, tem? A tiara eu já não estou quase usando mais. Mas o cabelo já está grande o suficiente para ele parar. Mas, enfim. Multiplan comentou bem nesse vídeo aqui, ó. Eu achei que foi mais legal até que eu não tinha imaginado. Qual os resultados do segundo trimestre? O do terceiro eu não vi ainda, né? Tomei isso sem tempo. Mas aqui, ó. Fizemos uma live. Empresas de Shopping Center. Resultados do segundo trimestre. Que a gente divulga bem, né? Comenta bem sobre os resultados. Não só da Multiplan. Mas também do Iguatemi e da Yance Sonai, né? Estranho. Tá, ok. Valeu. É, tem um não recorrente da venda do Diamond Towers, né? Mas é só tirar ele. Não tem muito segredo. Naquele vídeo lá eu explico o que está acontecendo com os resultados dessas empresas de Shopping, né? Por que não estão vindo tão ruins? Porque, né? Houve um pronunciamento lá do CPC. Que era para a empresa, né? Normalizar as receitas dos contratos mesmo que não estivesse recebendo, né? Por isso tem que acompanhar. Beleza. Com o que eu gravo as lives? Com o OBS. É Open Broadcast Software? Sobre OBS Studio. Então dá uma olhada lá. Ele é muito poderoso, muito fácil de usar, muito poderoso. É bem tranquilo. Ok, 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 ok. Vai comentar a fato relevante do Itaú. Nem vi ainda, André. Não pode ver depois. Vai segregar as ações da XP. Legal. Beleza, Miqués. Vai dormir então, galera. Daqui a pouco você pega a perna de voo. É aí, tá olhando o vídeo em vez de dormir. Beleza. É, e isso não é um bom sinal, né? O que o Miqués comentou. Multiplan fez o maior alvoroço no site por conta de não recorrente, né? Não é um bom sinal quando a empresa sabe que é um resultado não recorrente. Mesmo assim, dá aquela bombada. Tem que acompanhar com calma. Mas, Frederico, a gente olhou rapidinho no vídeo da semana passada. Mas mais que o suficiente. Não precisava ver muito mais que isso. Então, nesse vídeo aqui, ó. Estudo de casos da Pets. No finalzinho mesmo, tinha acabado de sair o resultado da Raya. A gente deu uma olhada. Você vê que não está carregando aqui. Meu canalzito. Beleza. Ah, do terceiro trimestre. É, o Neto Perchirinco vai cair mesmo. Perfeito. Então, vamos esse trimestre ver as empresas com mais cuidado, né? Olhar aos poucos. Sem ligar a metralhadora de resultados, né? Por falar de metralhadora de resultados, né? Vamos começar aqui o que teve de interessante. Então, semana passada a gente falou até a Raya. Multiplan eu não olhei. Tupi eu olhei lá, veio boa, né? Uma empresa que vocês acompanham muito. Mas eles controlaram bem custos. Foi legal. Petrobras. Petrobras, acho que é um que vale a pena a gente falar um pouquinho mais. O resultado, surpreendentemente, bom da Petrobras. Por quê? Não é segredo para ninguém que as empresas de petróleo sofrendo bastante. Não teria como ser diferente, porque o preço da commodity foi lá na lona, chegou a bater no segundo trimestre ali valores abaixo de 20 dólares por barril, que é muito pouco. E não tem o que a empresa fazer. O preço do produto dela é determinado pelo mercado. É, só ver aqui. Resultados em reais. Aqui a tela. Então, as empresas sofrem. Por isso que eu achei o resultado da Petrobras muito bom. Porque ela conseguiu ainda sustentar. Por mais que os preços tenham voltado no trimestre um pouco, né? Já está na casa uns 40 dólares o barril. Mas ainda assim, uma receita forte. A empresa segue gerando caixa, administrando a dívida. A mensagem é boa aqui. Dá para ver que essa nova gestão da Petrobras é bem comprometida. Eles sabem o que está acontecendo. Então, surpreendeu bem positivamente. A gente vê que a receita do terceiro trimestre já ficou bem parecida com a de 2019. E assim, nós estamos falando de um preço de petróleo muito diferente de um ano para o outro. Claro, o dólar ajuda. Mas ainda assim, chamou bastante atenção. A empresa segue cortando a despesa. Eu não olhei para ver se tem uma recorrente ou não. Mas enfim, fluxo de caixa muito forte. Fluxo de caixa livre bastante. O EBITDA já está acima do valor anterior. Então, assim, Petrobras dando um belo exemplo de como tirar leite de pedra. Parece estar no caminho certo. Agora, o que a Petrobras precisa fazer daqui para frente? É, primeiro, desinvestir em tudo que não é core para ela. E é praticamente tudo menos pré-sal. Não sei se foi aqui. Em algum lugar, eles falaram que os três poços que mais produzem para a empresa... Três poços é muito pouco para a Petrobras. Os três maiores produtores do pré-sal, eles já produzem mais que todo o resto da Petrobras que não pré-sal. Cara, isso é um absurdo tão grande, tão grande que não tem noção. Aqui, ó. Nossos três melhores poços em Búzios produzem mais óleo do que todos os nossos campos de águas rasas e terrestres no Brasil em setembro. E por muito ainda. Não foi nem um pouquinho. Então, o que a Petrobras precisa fazer? Precisa vender tudo que não é core para ela. E aí, até essas águas rasas e terrestres que ela conseguir vender melhor, principalmente refinaria. Vai ajudar muito, vai levantar bastante dinheiro para reduzir um pouquinho a dívida, mas a dívida nem é mais tanto o problema da empresa. Dá uma dívida já ok. Mas para ela acelerar o investimento do pré-sal. O pré-sal que tem a margem boa é o pré-sal que ela consegue entregar todo esse resultado. Deixa eu ver se tem um custo de extração aqui que eu faço. É... Ó. É, tudo bem, né? Mas aqui eles roubam um pouquinho porque eles tiram a participação governamental. Como é que seja, né? Está com um custo de extração, assim, ridículo, né? Muito abaixo do preço do mercado. Então, se a Petrobras, no longo prazo, conseguir vender esses ativos que não são tão rentáveis, acelerar o desenvolvimento do pré-sal e administrar a dívida, ela vai ser uma companhia muito lucrativa. Vai estar muito bem posicionada. Se ela, né, voltar, se enrolar, começar a fazer mega investimentos, né? Aí, né, infelizmente não cumpre o que a gente está esperando. Mas esse trimestre vem muito bom. Fruto da aceleração da exploração lá do pré-sal. Por isso que ela conseguiu sobreviver bem a 40 dólares por barril. E a hora que o petróleo subir, o resultado da Petrobras vem dando show. Vou ter certeza. O que é esse aí que vocês não gostam muito de commodity, né? Tem o Bradesco. O Bradesco eu achei que veio bom. Se vocês assistirem... Bradesco não vou abrir o release, não. Semana que vem a gente olha. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Tudo junto, quando saem os três. Bradesco. Lembra no vídeo da prévia o que eu falei para vocês dele? Então, nesse vídeo aqui, prévio de resultados do terceiro trimestre, eu comentei meio que o que eu esperava de cada empresa, assim, das principais empresas. Bradesco e Itaú, eu só falei uma coisa. Espero que a PDD venha abaixo do trimestre anterior. E veio, veio bem abaixo até. Então, acho que está vindo um cenário bem melhor para os grandes bancos do que se pintou no começo da crise. Então, semana que vem a gente vê com calma, né? Itaú, Bradesco, tudo. Mas, para os grandes bancos, acho que está melhor do que se imaginar. Ok. Não fui no médico ainda. Preciso ir. E médico e dentista, as duas coisas. Space Today é legal. É do Sérgio Sacani, né? O Space Today. É muito... Ele é muito bom. Se for esse mesmo, o Sacani é fantástico. Um cara que ajuda muito. Não sei se vocês sabem, mas eu me interesso bastante por astronomia também. É um cara que ajuda muito a divulgação da astronomia no Brasil. Então, recomendo lá o Space Today do Sérgio Sacani. Se for esse, né? Tá, ok. Profundidade da Terra. Ferra, dane-se. Fleury. Já vamos ver lá a Fleury, Marcio. Aí a gente vê em detalhes. E Shop Maxion. As empresas de carro estão ferradas. É empresa ruim. É isso aí que o Daniel falou. O importante é a empresa ser boa, né? Não o setor. Perfeito. Deixa eu ver aqui. O que mais de resultado? O Bradesco, depois a gente comenta Energias do Brasil. Energias do Brasil, muita gente pergunta dela aí. Vamos falar um pouquinho. O pessoal gosta e, de fato, ela é uma bela empresa. Mas a verdade, verdade, é que não tem muito o que comentar, né? Na verdade, a Energias do Brasil tem que olhar um pouquinho mais a fundo também. Eu confesso que não tive tempo para ver os efeitos contábeis lá da distribuição. Mas, assim, a grosso modo, né? Um acompanhamento de grosso modo dela, tá tranquilo. Não tem muito o que se preocupar. Fiz de resultado. É só passar pelos destaques. É um release bem completo. Então, às vezes, é meio chato de ver que ele tem muita informação. A gente ocupa só o principal. As empresas elétricas, as distribuidoras, sendo mais preciso, elas estão apanhando um pouquinho da pandemia, né? Que diminui atividade econômica, industrial. É normal, né? Então, ter uma quedinha na margem bruta, né? No top line, é bem esperável, né? É bem aceitável para essa crise. Não podia, era cair 20%, 30%. Aí, pegava meio mal. É oito, né? Então, eu estou bem tranquilo. Então, eles conseguiram segurar os PMCOs. O que é PMCO? É gastos com pessoal, material, serviços e outros? Acho que é isso. Mas, assim, são os gastos que a empresa consegue cortar, né? Ela consegue gerenciar. Porque o resto, que é compra de energia, não depende da empresa, né? Reduzir esse custo. Agora, a PMCO, sim. Então, conseguiram controlar e tal. Você vê um EBITDA ajustado bem superior ao ano passado. Aqui tem que dar uma olhada. Eu vi que teve reajuste tarifário. Sempre que tem reajuste tarifário, mudam os ativos regulatórios e tal. Mas, enfim, vem um resultado bom, né? O lucro ajustado subindo 20%. No ano, já vem positivo. Como a Energias do Brasil, ela tem tanto distribuição quanto geração. E agora, a transmissão entrando. Esse impacto só na distribuição meio que ficou diluído. Então, as outras linhas de negócio seguram. E ela está indo super bem. Teve obra de transmissão que já entrou em operação. Bem legal, bem positivo. Deixa eu ver, tem um destaquezinho aqui, né? Então, teve lá a conta Covid, que foi o que segurou a onda lá das distribuidoras. Ia ver o fato relevante. Nossa, fechei. Esse é o do lugar. Então, a distribuição ainda não está lá. Aquelas coisas, teve uns efeitos lá contábeis e tal. Mas, é possível que eu já esteja até voltando. Tem que olhar uma distribuidora mais pura, tipo Equatorial, para ver melhor isso ser feito, né? Eles continuam comprando ações da Celeste. Então, já estão em quase 30%. Vai acabar, de um jeito ou de outro, virando algo importante para a empresa. Já tem quase 30% da Celeste, que é a empresa de Santa Catarina. Teve reajuste tarifário tanto, na verdade, foi aprovado, né? Então, homologou já o reajuste, tanto no Espírito Santo quanto em São Paulo, acho que também. Em São Paulo ainda foi só aprovado. Então, por isso tem essas mudanças regulatórias. Mas, ó, já começou a entrar em operação uma das linhas de transmissão. O NGES Brasil, para falar a verdade, não tem muito o que falar, né? Desconsiderando esses resultados aí, é o que a gente viu aqui, né? Esses resultados contábeis, vem um lucro líquido bem forte, até para falar a verdade. No ano já está no positivo. A dívida está sob controle. Se as empresas estão investindo muito, tem que acompanhar a dívida, né? Como aumentou muito. Tranquilo, né? NGES Brasil, não precisa se preocupar com ela. Então, o Ambev eu fiz um vídeo, né? Frederico está aqui já no canal, então não vou ficar falando muito, mas... Tem um vídeo que curto, 10 minutinhos, comentando sobre o Ambev. Resultado bom. Claro que ela não vai atropelar a pandemia como a Fleury fez, né? Que a gente já vai ver. Mas foi positivo, acho que ela fez o que ela poderia, né? Dá uma olhada aqui depois no vídeo. Ambev, o jogo rápido, 27. Aqui, comento mais o resultado dela, vem bem bom. Tiago, ah, é verdade. A Energias do Brasil, ela divulga um videozinho. O problema é entender o português dos caras, né? Porque, cara, eu acho melhor ouvir algo em inglês que naquele português de Portugal. Mas é verdade, eles têm um videozinho de resumo, de resultado bem bom, né? Dá uma olhada depois. Não sei se tem fácil aqui a partir do site. Era pra ter, mas é fácil achar isso aqui. É só procurar lá. Tem o vídeo do presidente explicando o resultado. A Energias do Brasil está investindo bastante em transmissão, é verdade, Lucas. Por enquanto, a dívida aumenta, né? Mas logo os projetos entram em operação. Aí aumenta a EBITDA, aumenta a geração de caixa da empresa. É o que o Martim falou. Eu também não entendo nada do português dos malucos lá. Eu acho legal, eu acho muito bonito o português de Portugal de verdade. Bem bacana, mas assim, entender é meio complicado. É, o que o Thiago falou, também prefiro inglês. Boa noite, Luísa. Ambipar? Não, Hidalgo, eu não acompanho muito. Eu olhei, assim, na época do IPO, não achei uma empresa tão atrativa, né? Tem que ir vendo a evolução dela. Mas vamos lá, deixa eu ver o que mais tem de resultado bom aqui. Vale, vale, eu não preciso nem abrir o release pra gente comentar, né? Cara, vale é o seguinte, enquanto tiver com esse preço de minério de ferro... Deixa eu até botar ele aqui. Enquanto tiver esse preço de minério de ferro e dólar nesse nível, cara, a Vale vai voar de resultado. Esse trimestre ela gerou um caminhão de caixa, mas um caminhão mesmo. Você vê que até deu uma caidinha aqui, né? Mas, enfim, a gente está falando terceiro trimestre. Agosto, não, desculpa. Julho, agosto, setembro, certo? Outubro, novembro, dezembro, exatamente. Então, a área do resultado da Vale foi até aqui, né? Julho, vou também devagar, até final de setembro, né? Então, o preço estava lá em cima, acima de cem dólares, é muito alto o preço do minério. Continua alto, então o quarto trimestre, do jeito que está, ainda vai vir muito forte. Vamos só olhar aqui o valor, não lembro o valor específico que veio esse EBIT daqui, mas a Vale com minério nesse preço e dólar nesse preço é uma fábrica de gerar dinheiro. Mesmo com o Brumadinho, com todos os gastos que ela vai ter que ter ainda, ainda uma grana violenta, a Vale daqui a pouco vai ter que se preocupar em o que fazer com o dinheiro, já que ela voltou a pagar dividendos, né? Ela tinha segurado por causa de Brumadinho, mas teve que pagar, e tem muito dinheiro sobrando na empresa, e vai dar muito retorno. Essa é a parte boa de uma empresa cíclica, né? Na hora que está bom, olha a evolução do EBIT daqui, é ridículo. 30 bilhões de dólares de EBIT da Vale. Isso aqui é muita, muita, muita coisa, tá, pessoal? Pera aí que deu uma travada aqui no meu mouse. Rapidão, deixa eu dar uma... Opa, estamos de bom. Então é isso, vale nesse preço, nesse preço de minério, pela máquina de fazer dinheiro, a empresa está valendo quanto? Uns 300 milhões de dólares, de reais. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Valor de mercado, os 320, né? O Enterprise veio de 350 milhões de reais, e ela gera 10% disso no trimestre. Então isso aqui é um absurdo. Claro, né, que a cíclica nem sempre vai ser a 5%, mas enquanto estiver assim, é dinheiro no bolso. Não tenho mais o que falar. Martinho, eu dou um top prévio, eu não vi, saiu já, terceiro trimestre? Vica. Está corrido. A vida. É, não vi aqui, não está na minha listinha, não. Enfim, tem a BF, já falamos, Grandene, ainda tem muita gente que acompanha a Grandene, né? Só uma passada rápida aqui. A Grandene é bem melhor, né? Mas muito aquém ainda do que para a gente dar uma animada com a empresa, né? O grande lance é que 2019 foi um ano muito ruim. Então quando você olha aqui que o lucro está caindo 40% em cima de 2019, que foi um ano ruim, né? É meio desesperador, né? Então a empresa recuperou um pouquinho, né? Em relação ao terceiro trimestre até foi um pouco melhor que os outros. Mas, assim, difícil ainda gostar de Grandene, né? Ela está muito mal, ela precisa reagir mais, né? Ela ficar um pouco abaixo do terceiro trimestre de 2019 não é um bom resultado, né? Não precisa mais. Quando a gente vai ver o resultado da Arezzo vai sair, vai vir bem acima do ano passado, né? Grandene aqui e apanhando igual cachorro, né? Então, assim, tem coisa positiva. Eles começaram a falar alguma coisa de transformação digital, de e-commerce da Zaxi. Então, assim, pode ser que eles acordem e encontrem o caminho, mas ainda está muito ok, né? Eles começaram a licenciar, eles licenciaram a marca Zaleia, vão começar a produzir e comercializar a Zaleia, né? Tem que esperar para ver o impacto, né? Não tem como saber ainda, não necessariamente é bom, vai ter que ver a operação, né? Ver como é que vai rodar, como é que vai funcionar. Mas, enfim, Grandene ainda está devendo, está devendo muito, mostrou algum sinal ali, mais ou menos, mas fraco ainda, e fraco. Então, é o resultado financeiro que pesa demais, porque estamos com uma taxa de juros bem mais baixa, né? Isso não vai ajudar a empresa, eu vi até que o pessoal está querendo investir nesse caixa. É assim que começa a dar errado. Então, hoje, o Grandene está muito aquém da boa empresa do setor, que é a Arezzo. Não faz muito sentido aqui gastar energia com a Grandene. Minha opinião é essa. Ah, o pessoal aí gosta da energia. A energia não acompanha muito, não. Referbasa. Acho o Vale muito arriscado, tanto de barragens. É, Marco, aí você levantou um risco bem importante da Vale, que é esse risco ambiental. Eu concordo totalmente com você e entendo perfeitamente quem não queira nem ver a Vale de perto por conta disso. Ela está fazendo alguma coisa para desmobilizar as barragens. Tem um vídeo legal no canal da Vale. Por aqui. Onde eu falo um pouco sobre as barragens, como é que funciona, o que ela está fazendo. Mas isso concordo com você, não tem como. Eu botei até um de luto, né? Enfim. Foi esse aqui, esse estudo completo aqui da Vale, que tem mais informações sobre o andamento das barragens. E tudo mais. Ah, o maior risco está na queda do dólar. Está na queda do minério. Mas o problema é o seguinte, Rida. Quando o minério de ferro cai muito, a ponto de prejudicar a Vale, metade das outras empresas que produzem minério no mundo vão falir. O custo de produção da Vale é o mais baixo do mundo. Só não é mais baixo porque as mineradoras australianas estão perto da China, gastam menos com frete para entregar na China. Fora isso, o custo da Vale é o mais baixo do mundo. Então, se o minério cai para uns 50, 40, o mercado vai deixar muita gente, vai deixar de produzir, enquanto que a Vale ainda ganha dinheiro com o minério nesse valor. Então, ele tende a se regular. É o que está acontecendo com o petróleo um pouco agora. O petróleo está lá na lona, principalmente nos Estados Unidos, o fracking lá de cheio. Eles estão cortando produção porque não vale a pena mais produzir. E aí, uma hora, demanda volta, você não tem tanta oferta, o preço vai lá para cima. Então, a Vale tem essa segurança natural. Beleza. Pessoal, hoje vamos falar só algumas. Não dá para falar de todas as empresas. Inclusive, vocês estão pedindo um monte que nem divulgou o resultado. Cleuri, vamos falar. Totos. Totos. Eu me pedi ela hoje. Totos. De verdade, eu esperava até um pouco mais. Não foi ruim o resultado da Totos de jeito nenhum. Mas do jeito que ela veio no segundo trimestre, do jeito que as empresas de tecnologia americanas estão crescendo, eu tinha esperancinha dela vinha até melhor. Mas ok, veio bom. Está difícil de olhar o resultado da Totos por conta que ela comprou um monte de gente. Então, está meio bagunçado o balanço agora. Tem uma empresa financeira dentro do balanço. Cadê o nome dela? Então, tem o rolo da Lynx, já falo. Supplier. Então, ela botou o supplier para dentro. Tem PDD, tem crédito, bagunçou um pouquinho. Mas Totos continua bem. Se você quiser comparar com resultados anteriores, olha só essa linha aqui de tecnologia. Continua indo bem. Ela continua escalando os custos. Mas talvez esperasse aí uma evolução melhor na receita. Cadê? Está aqui para baixo. No mínimo. A gente vê aí uma receita subindo 9%. 10% é bom, né? Mas, sei lá, as empresas big techs estão voando, né? Pô, a Totos podia subir uns 15, 20 de receita. Está bom. Está bem positiva. E se ajustar aqui um EBIT a 20% a mais. Continua valendo tudo que eu falei nos vídeos da Totos. Tem aquele de tecnologia, que eu achei que ficou bem legal. Cadê? Empresas do setor de tecnologia. Esse vídeo aqui é bem legal para quem se interessa. Mas está bom. Está indo tudo bem. Então, ok. Porto Seguro, eu vou falar, é que saiu hoje, né? É, o Bruno perguntou, é verdade. Cara, Porto Seguro continua vindo bom com o momentum, né? Porque o que houve no segundo trimestre? Caiu muito a sinistralidade, porque diminuiu muito o fluxo de veículos, né? Por conta das medidas restritivas. As medidas estão voltando e a Porto Seguro teve mais um trimestre muito bom de sinistralidade baixa, né? Então, não tem muito o que falar. É, o resultado muito bom. Muito bom mesmo. Claro que uma hora ele vai normalizar, vamos dizer assim, né? Esse ganho que ela teve agora na queda da sinistralidade, ele não vai... A Trague Donaldson não queria só o resultado. Uma hora o mercado se ajusta, ou ela vai ter que fazer seguros mais baratos, ou a sinistralidade vai voltar, enfim, o mercado de seguros vai se ajustar. Mas é bom, inclusive, num momento que cai a receita financeira, ser positivo para ela ter uma receita operacional tão forte. Então, continuou o índice combinado, ano contra ano, caindo muito, né? Nunca teve esse índice combinado, então operacionalmente veio fortíssimo. O resultado consolidado só não veio tão alto, porque o financeiro caiu muito também, né? Hoje a gente está rodando com taxas de juros bem baixas, né? Então, o float, que nas seguradoras brasileiras sempre foi uma boa fonte de receita, fica rendendo menos. Mas um consolidado, 20% a mais, esses negócios financeiros para o futuro é bem interessante para eles. Segue crescendo muito bem, mesmo com a pandemia, os gastos aí controlados, então mais um baita resultado do Porto Seguro, né? Excelente. Vamos ver quanto tempo mais dura essa moleza de sinistralidade baixa. Pelo visto, é meio resiliente, né? Vai durar mais um pouquinho ainda e ela aproveita, né? Ótimo para Porto Seguro. Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui. Ah, blá, 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 blá. É, a BB Seguridade. Ah, o Doutor Prev saiu lá atrás, né? Por isso que eu não estou vendo. A BB Seguridade veio ok, né? Não tem muito o que falar dela, porque os seguros, né? Eu expliquei no trimestre passado. Os seguros que a BB Seguridade opera hoje, né? Depois que ela vendeu a parte para a Mafri, são muito resilientes, né? Seguros de vida. Não é seguros, assim, de mercado. Então, para ela não foi nem muito positivo, nem muito negativo. Foi mais ou menos normal, né? Porque capitalização, previdência, seguro de vida não alterou muito com a pandemia, né? O cara que tem lá sua previdência privada não deixou de pagar no trimestre. Então, se a gente olhar aqui, né? O terceiro trimestre de 2020. Vai dar um lucro líquido ajustado aí, né? Um pouquinho melhor que o ano passado, 1%. Eu não cheguei a olhar em detalhes, né? Mas deve ter lá a questão de juros influenciando ainda, né? Diminuindo o resultado, é exemplo da Porto Seguro. Mas o resto dá uma segurada, enfim. A BB Seguridade, a grande verdade é que ela foi pouco afetada pela crise, tanto para bem quanto para mal. Bem de boa. E aí, pessoal? Acho que está bom de resultados na semana, né? Os principais aí a gente deu uma pincelada. Então, ok. Suzano não acompanha. Alguém pediu aí. Então, então... É, está bom. E tem os que saíram hoje, né? Os que estão saindo também. Deixo para depois. O pessoal já falou ali da Itaú. Semana que vem a gente fala. Os bancos e tudo mais. Essa queda da SAP, né? Da SAP. Boa pergunta, Hidalto. Eu não tive tempo para olhar, tá? Ocorreu alguma coisa de relevante? Ocorreu, né? Ela revisou as projeções dela de crescimento, de lucro. Lembrando aí. Sempre que vocês perguntarem alguma coisa, já tem vídeo no canal sobre. Então, nesse vídeo da SAP, exatamente esse da Thumb aqui, esse slide da Thumb, mostrava a projeção que eles tinham de resultados para os próximos três anos. Deu alguma coisa assim. E era uma projeção muito positiva de crescimento e tudo mais. O que aconteceu é que ela revisou. Ela passou de três para cinco anos, né? Então, ela jogou para frente aquele resultado. O mercado não gosta, claro, né? Principalmente quem precifica, né? Porque isso aí faz muita diferença na precificação. Você falar que a empresa vai entregar um resultado em três ou cinco anos faz uma diferença absurda. Eu fiquei com a impressão, viu, Hidalto? Que foi um pouco de overreaction. Que a empresa continua. Ela está prevendo um futuro menos interessante, mas agora continua uma boa. Tem um amigo meu que entende muito da área e ele me falou que a SAP, né? Eu estou conversando com ele e ele está falando, olha, a SAP vai ter muita dificuldade para botar o sistema dela na nuvem, né? Não é tão simples tecnicamente. Então, me pergunte por quê. E, pelo visto, é verdade, né? Elas estão com pouca dificuldade. Assim, ela continua sendo boa. Isso aí não tem dúvida, não. Talvez ela não tenha um futuro tão brilhante como se esperava, né? Mas eu preciso olhar ela melhor com calma. O Itaú está para sair, né? Vai sair hoje à noite vários resultados, né? Então, eles vão saindo aí. O pessoal já viu, já viu no e-mail. É, tem que olhar esse negócio da XP, tá, pessoal? Isso eu fico devendo para vocês. Comento semana que vem, tá? A Porto Seguro se dá bem até na crise. É, a Porto Seguro se deu muito bem na crise, né, Leandro? Porque o que houve, né? Ela tem o seguro de carro, ninguém deixou de pagar o seguro. Ou melhor, poucas pessoas deixaram de pagar o seguro. E, em contrapartida, houve uma redução muito grande no movimento, né? No tráfego de veículos, na movimentação das pessoas. Então, reduziu tanto o acidente, quanto o furto, roubo, né? Do dos veículos. Então, para a Porto Seguro, foi um efeito violento, né? Porque ela continuou recebendo lá os seguros e parou de pagar, né? Sinistro e tal, né? De uma forma bem simples. Então, por isso que foi tão forte assim para a Porto Seguro, né? É o que eu falei. Isso aí vai normalizar. Ou a sinistralidade volta, ou ela vai ter que baixar o preço dos seguros, né? Uma hora normaliza, mas nesse momento, né? Vem muito bom o resultado para ela. Ok, pessoal? Acabou a live? Está normal, não está não? E para mim, está tudo certo. Sem nenhum problema. Certo? Então, vamos falar da Fleury? Já que foi o que eu me propus aqui. Lembrando que esse trimestre, quero olhar os resultados mais com calma, tá? Não quero sair metralhando 10, 15, 20, 30 empresas, igual foi em alguns exemplos passados, né? Vamos ver com calma e olhar devagar aí os mais importantes. Acho que a gente aprende mais. Deixa eu abrir aqui. Avisa aí, pessoal, se está ok a transmissão. Aí o Leandro falou que está normal. Então, está normal. IRB saiu. Pessoal, está saindo agora, né? Não que eu não olhe resultado e comente na hora. Vamos olhar o do IRB, vai? Não, eu estava finalizando as perguntas, SBS. Agora a gente vai ver um estudo de caso. Mas vamos ver o IRB só para vocês não dizerem que eu não analiso na hora as coisas. IRB deve ter vindo bem ruim, né? Nem abri aqui ainda para ver. Mas com certeza veio ruim. Ok. Resultados. Ué, aqui ainda não está, cara, no site. Então, falar da Fleury, se aparecer aqui no site, depois a gente volta. Isso aí, pessoal. Vamos lá. O que eu escolhi a Fleury para o estudo de caso de hoje? A gente viu vários resultados legais, outros nem tanto, empresas até com mais apelo. Se eu quisesse só visualização para o canal, estava falando de empresas que a galera presta mais atenção. Mas a Fleury é um belo exemplo que a gente vai aprender muito sobre como analisar um balanço e por que analisar um balanço direitinho. Separei até aqui, que não é Inception, é o vídeo do trimestre passado, em agosto, comentando o resultado da Fleury. Olha lá o que eu estou falando. Porque veio ruim, mas assim, eu gostei e vou adiantar já. Gostei muito do resultado da Fleury. Não vou botar o vídeo de novo, né? Você não merece eu ficar falando um monte de vezes. Mas, Fleury, no trimestre passado, veio com um belo de um prejuízo, né? E muita gente, a ação caiu, o pessoal desesperou, né? Não sei o quê, né? Mas, né? Por que eu estou escolhendo ela hoje aqui? E vocês viram que no trimestre passado eu já tinha levantado essa bola. O resultado da Fleury tinha vindo muito bom no trimestre passado. Mesmo com prejuízo. É por isso que eu escolhi ela para estar aqui hoje. Porque, assim, qual é o racional? A Fleury é uma empresa de laboratório, de exames laboratoriais. Ela presta tanto um serviço direto para o público, com o laboratório dela lá na rua, você chega lá, coleta, faz seus exames, quanto para outros negócios, principalmente para hospitais. Os hospitais fazem seus exames com Fleury, ao invés de ter um laboratório próprio. Então, quando fechou tudo, quando veio a pandemia, qual que foi o efeito? Quem tinha consulta de rotina, quem tinha check-up, até quem tinha algumas coisas mais ou menos sérias, no meu caso, tem que acompanhar lá com o endocrinologista, simplesmente não foi, né? Falou, está tudo fechado, pandemia. Você vai em um ambiente médico, de saúde, correr risco de pegar? Então, sumiu todos esses exames de rotina, só continuando, quem precisava muito mesmo. Então, a Fleury, lá para março, abril, maio, foi um impacto violento, estava tudo fechado. Março, abril. Mas logo que começou a voltar, o que acontece? Uma demanda meio reprimida, mais cedo ou mais tarde. Você vai ter que voltar a ir no médico, você vai ter que voltar a acompanhar, fazer exame de rotina. Cirurgias que foram adiadas, foram retomadas. Então, a demanda da Fleury, claro que ela perdeu um pouco, mas ela comprimiu bastante demanda na crise para soltar depois. E isso já dava para ver no balanço do segundo trimestre, que o mês de junho, que é segundo trimestre ainda, tinha vindo já muito bom o resultado operacional. Então, no consolidado do segundo tri foi prejuízo, mas já dava para ver que a Fleury estava voltando ao normal. E no terceiro trimestre, ela não só voltou, mas ela voltou muito mais forte, crescendo muito. Então, isso aqui chama muita atenção, porque é o exemplo perfeito quando a gente fala que empresa boa na crise, ela volta e volta mais forte. Ela passa pela crise, vai ter um impacto financeiro. Não são todas, aliás, são raras as empresas que conseguem passar por uma crise grande sem ter um impacto financeiro, mas a empresa, quando é boa, ela volta mais forte. Esse é o grande sacada de hoje, inclusive você pensando mais longe no investimento de longo prazo. Sempre as pessoas perguntam lá nos cursos, ah, mas não vale a pena no começo de uma crise dessa vender e voltar depois quando estiver subindo? Primeiro que você nunca vai acertar isso, mas segundo que se você tiver uma carteira de empresa boa, umas crises no meio do caminho, na verdade, tendem até a melhorar o seu retorno de longo prazo. que uma empresa tipo essa do Fleury vai voltar muito melhor do que ela estava antes. Então, a gente já vê aqui um crescimento de receita 15% em relação ao ano passado. Até aí, nada muito diferente de outras empresas que a gente já viu. Mas o que a Fleury usou, pegou a pandemia e usou a seu favor? Eles começaram a fazer atendimento móvel, ganha em residência. Ela foi lá e fez muito exame de diagnóstico de covid, muito mesmo. Mais de um milhão é muita coisa, tá? Não sei se vocês têm noção disso, mas é muito exame. Eles fizeram 600 mil aí RT-PCR e 680 mil sorologias. Então, eles transformaram a crise numa fonte de receita. Eles começaram, aceleraram esses negócios de uma assistência de saúde lá, tipo o Take Care, assim, acelerou muito, mais de 100%, 40%. E tem esses novos cuidados integrados, são contratos que eles celebram com empresas para oferecer um serviço de saúde completo, não só uma medicina tradicional, diagnóstico, tratamento, mas promoção à saúde, coisas do tipo. Então, a Fleury pegou a crise e botou um monte de projeto para rodar. Então, a Fleury pós-crise vai ser a de antes com mais um monte de coisa nova, né? Tudo isso que está entrando e acelerando. E a crise é um bom momento para você fomentar essas coisas. O resto, né, vem... Olha lá o exemplo de alavancagem operacional, né? Receita sobe 15, EBITDA sobe 35, lucro líquido sobe 45. Esse é o exemplo perfeito de alavancagem operacional, ou seja, a empresa sobe receita, mas os custos não sobem na mesma proporção, logo, né, receita sobe um tanto. O lucro bruto, acho que continua igual, né? É, não, foi a escadinha perfeita, né? Só aqui que ela não ganhou eficiência no operacional. Mas, enfim, sobe receita, ela ganha margem bruta, ganha margem EBITDA, ganha lucro líquido. No final, dá 50% a mais de lucro. Resultado muito, muito bom, expandindo todas as margens. Todas as margens expandidas. Excepcional. É, é isso aí. Líquido recorrente 35, lucro líquido recorrente 45. CapEx caiu um pouquinho, né, normal na crise, segurar o caixa. Mas, enfim, um excepcional resultado da Fleury. E só vai continuar melhorando, né? Então, nos comentários, foi bem legal que eles falaram. 94 anos de história. Poucas vezes o grupo Fleury teve um período de tanto crescimento quanto esse trimestre. Então, olha só o que eles estão falando. No meio de umas maiores crises, não da história, né? Porque 94 anos é muito tempo. Mas os caras tiveram um dos melhores resultados num dos piores momentos econômicos, né? Então, vamos lá, né? Não vamos ler tudo, mas muito interessante. Essa questão da telemedicina veio pra ficar. Então, as crises, elas aceleram essas rupturas, né? Acelera a implementação de coisa nova. Então, isso aqui, com certeza, vai vir em muita margem pra empresa. Drive-thru de exame é outra coisa que tem tudo pra ficar, né? Uma fórmula foi criada na pandemia pra você diminuir o contato. Mas é algo que vai ficar pra frente, trazendo mais rentabilidade, com certeza. Os exames de Covid são bons no momento. É claro que um dia vai parar. A gente espera, pelo menos, né? Que um dia pare essa receita adicional aqui. Mas, enfim, foi uma adaptação rápida pra empresa no período da crise. Lembrando pra vocês que não foi fácil fazer esse tipo de exame no meio da pandemia. Hoje tá até mais fácil. Eu trabalho num laboratório de DNA forense. E a gente começou a fazer exame de Covid. Começamos lá pra junho e julho fazer. Porque, né? Tinha necessidade e a gente quis ajudar. Cara, foi muito difícil fazer acontecer. Era difícil comprar os exames. Era difícil trazer, né? Eu moro em Brasília. Fazer logística de São Paulo pra Brasília. Tava impossível. Técnico das empresas não conseguiam fazer visita técnica. Manutenção. Então, foi muito difícil botar pra acontecer. E os caras foram lá e fizeram funcionar. E o que mais? Tem os serviços de saúde. Esse atendimento móvel. O NPS, que vai ser cada vez mais uma métrica de resultado. Não só satisfação do cliente também, melhorando. Desse tipo de atendimento mais alta. Esses contratos de cuidado integrado pra empresa também. Tem tudo pra crescer mais. Já tem quase 500 contratos. Então, assim, né? A empresa usou, fez do limão, né? Uma gigante limonada. Então, várias novas avenidas de crescimento, né? Nessa linha que a gente tá falando. Lançaram uma empresa, Saúde ID. Que vai trabalhar com ciência de dados. Vamos ver, né? Como seria. Os caras estão começando bastante a trabalhar com... Exame higiênico, lá da Genera e tal. Bem interessante também, né? Olha, já viu. Esse Saúde ID já virou um marketplace e tal. Ecossistema. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Nas lojas de varejo e tal. Olha só como é que é integrado as análises, né? Isso aqui tem tudo a ver com varejo e tal. O que o Fleury não deixa de ser, né? Apesar de ser de saúde. Então, a plataforma da Sante Corp, Saúde ID, Compromisso Verde. Então, assim, muito legal as iniciativas da empresa. E estão entregando já resultado, né? Resultado muito forte. Vamos lá, mais rapidamente. Então, nos impactos aqui da pandemia, a gente consegue ver que todos os meses do trimestre tiveram resultado superior, né? Ano contra ano, né? Year over year. Ou seja, o terceiro trimestre, pra ela, foi melhor, já que o ano passado, como se a pandemia não tivesse existido, né? Você vê um aumento muito forte no B2B. B2B é business to business. Ou seja, são os negócios dela com outros negócios. No caso, os hospitais, né? Que são os parceiros. Enquanto que aqui, a unidade de atendimento é direto com o consumidor. Então, seria B2C e business to customer. Consolidaram aí 10% assim. Aqui é só de COVID, né? Mas a explicação vale pra tudo. Tá aí, um efeito, uma receita bruta crescendo. Destaque pra participação B2B, né? Dos hospitais, que cresceu. Os hospitais estão lotados, né? Estiveram lotados. A demanda é bem alta. Mas cresceu aqui também, né? Cresceu lá 13% das unidades de atendimento. Bem positivo também. Em relação às unidades de atendimento, hoje ela tem várias marcas, né? A marca Fleury é a marca premium, né? E é pra um segmento mais alto, pra quem tem plano de saúde mais caro, ou, né, pode pagar pra um exame mais caro. Mas ela tem marcas mais simples também. São Paulo a mais, no Rio de Janeiro várias marcas. E hoje já tem, né? No Brasil todo, marcas regionais. Todas elas vieram positivas, né? Todas, sem exceção. Ao contrário que, quando a gente olha o ano, né? Olha o impacto. O segundo trimestre foi muito, muito ruim. Ah, que mais? Se a gente tiver uns gráficos, assim, de atendimento orgânico, claro que isso tá muito enviesado, né? Por conta da pandemia. Então, né? O número de exames pro atendimento tá caindo. Claro, tem um monte de gente que só chega pra fazer um exame, que é o de Covid. Então, é normal você cair. Nem faz muito sentido analisar agora. Aqui dá pra gente ver bem o impacto da pandemia no segundo trimestre. Então, você vê a receita em Same Store, né? Nas mesmas unidades. Ela caiu muito. 45%. Ela já vinha caindo no primeiro trimestre, porque, por mais que foi no final do primeiro trimestre, mas já impactou. O segundo trimestre veio horrível, mas como junho já dava pra ver, o terceiro trimestre veio bem bom até, né? Acima do que tava vindo. Então, a Fleury não só veio mais forte, mas num ritmo mais forte do que antes da pandemia. Principalmente, ó, a marca Fleury destaque. É 13% acima, é quase o dobro do que... Ah, vai. Crescendo acima do que vinha crescendo. E lembrando que a marca Fleury é a principal, onde ela ganha mais margem. Então, pra ela é muito bom. A marca Fleury tá desempenhando bem. Tá, em relação aos hospitais, a gente já falou, né? Que veio muito forte, eu crescendo tudo aqui. 20%, 30%. Muita coisa. Esse segmento também comentei sobre genômica, né? Exames de diagnóstico a partir de genômica. Dá pra sentir bem agora que é um negócio que tá já pegando. Já tem, faz um certo tempo no mercado, mas foi aquele negócio, era aquele negócio meio exótico e tal. Agora o pessoal tá fazendo pra valer. Então, isso aqui tem muito potencial pro futuro, né? E a empresa tá lá na vanguarda e tal. Inclusive, nós temos um caso lá de Covid nosso, que a gente tá querendo sequenciar. E um contato que a gente conseguiu é relacionado ao Fleury. Pra gente ter uma noção do quanto eles estão bem na vanguarda de pesquisa. Então, a receita genômica desses exames ainda é modesta, né? Sobe uns 5% ali, ainda não impacta muito a empresa, mas é um ponto interessante pro futuro, né? Tem tudo pra no futuro ser bem mais representativo e a empresa tá lá, né? Se de fato acontecer, eles vão aproveitar. Custo dos serviços, eles controlaram bem, mesmo tendo um aumento aqui de material, que foi por aquisição extra de EPI e tal, que é normal. Mas, no geral, segurou bem os custos. Veio aí alguma coisinha acima do terceiro trimestre de 2019, mas 7%, né? A receita subiu 15%. Por isso que a empresa conseguiu alavancar. Ela sobe menos os custos do que sobe a receita e o custo, basicamente, o que subiu foi aqui, né? No material, não foi? Aqui que subiu 46%. Se não fosse isso, ela teria cortado o custo. E aí teve um resultado bem melhor, né? Melhor ainda. Olha lá. Custo dos serviços prestados, no geral, muito bom o resultado. Aqui é... Ah, tá. Nove meses. Olha como a empresa segura bem o... Ah, despesas operacionais também, nada demais. A empresa consegue controlar. Mas, claro que aqui tem outros, outras variações. Mas o importante é isso aqui, ó. Despesa geral administrativa, que é o grosso. A empresa conseguiu cortar. Claro que nós estamos numa época que o governo permitiu. A empresa reduzir jornada, né? Cortar uns salários, com certeza ajudou. Mas, né? Continua sendo mérito da empresa cortar custo aqui. Por isso que o lucro, que é bígida, sobra tanto acima da receita. E aí, lucro bruto aumentando 35%, e bígida 35%, lucro líquido 45%. Muito, muito bom o resultado. E não só o número, né? Eu estou falando de Fleury hoje para a gente ficar com isso, que é importante você ir além dos números, né? Então, dava para ver no trimestre anterior que todos esses sinais estavam lá. Só não tinha acontecido ainda. O endividamento, ele aumentou um pouquinho porque ela teve um trimestre muito ruim, né? O segundo trimestre queimou caixa da empresa. Então, por isso que subiu. Subiu uns cento e poucos milhões ali. Nem 150 milhões direito. O endividamento sob controle. A empresa continua tranquila, redondando. Próximos trimestres deve gerar bastante caixa. Sem estresse. Investimento deu uma segurada, né? Normal, porque no meio da crise você não vai sair gastando dinheiro. Mas, né? Está lá investindo em TI, digitalização. É interessante, né? E a empresa segue a estratégia de crescimento. Fluxo de caixa. Alguém perguntou ali na live para explicar o fluxo de caixa por que que veio tão ruim, né? Só olhar aqui o fluxo de caixa operacional da empresa caindo 30%. Por quê? O que acontece? O fluxo de caixa operacional ele é resultado do... do resultado do exercício, né? Do... da lá, lucro líquido, que é de onde você quiser partir. mas... mais, desculpa, a variação de capital de giro. O que é a variação de capital de giro? É a movimentação da empresa em relação a estoques, contas a pagar, contas a receber, né? Com clientes e fornecedores. Então, se num trimestre você vendeu muito, teve um bom lucro, mas ainda não recebeu, né? Você vendeu a prazo, o teu fluxo de caixa operacional vem baixo, por que não entrou. Aqui no fluxo de caixa é dinheiro que entra na empresa. A venda, ela é contabilizada no momento da venda. É a diferença de regime de caixa pro regime de competência. Então, o que que a empresa... o que que aconteceu com a empresa que a gente acabou de ver? Ela veio de um segundo trimestre bem fraco, né? Pra um terceiro trimestre bem forte. Mas quase todas as empresas elas têm um período de contas a receber. Por quê? Você tá lidando com outros, né? A Fleury recebe principalmente plano de saúde, outras empresas, então ela não recebe no ato ali a maior parte dos exames, dos pagamentos, né? Ela vai receber num prazo lá, comercial, sei lá quantos dias. Então, como a Fleury acelerou no segundo trimestre, no terceiro trimestre, o resultado, o caixa não entrou na empresa ainda. Você vê uma variação de capital de giro negativa, bem forte aqui, de cento e poucos milhões. Por isso que o fluxo de caixa operacional veio tão baixo. Se a gente desconsiderasse capital de giro, aqui teria vindo 250 milhões em 2019, no terceiro trimestre. E nesse, se somar aqui, vai dar bem acima, vai dar uns 300 milhões de fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa operacional dela foi bom. Ele só não veio tão alto, porque a empresa tá com uma conta a receber enorme. E isso aqui, salvo inadimplência, que no caso da Fleury nem é tão relevante assim, vai entrar no caixa da empresa nos próximos resultados. Provavelmente, já no próximo, entra a maior parte disso aqui. Então, pode anotar aí, quem perguntou do fluxo de caixa do Fleury, que veio ruim, você vai ver o quanto vai vir no quarto trimestre. O quarto trimestre vai vir muito positivo. Justamente, foi um descasamento entre o prazo de recebimento e as vendas feitas pela empresa. Certo? Então, por isso que é importante também entender um pouco aí da situação que a empresa está nessa aceleração de vendas e tem que entender de regime de competência, regime de caixa. Então, foi uma bela geração de caixa no trimestre, com certeza. Caiu por conta do aumento no conto a receber, o que é absolutamente normal. Salvo um aumento expressivo de inadimplência, esse aqui vai entrar no caixa da empresa e o próximo trimestre vai vir, sei lá, com uns 400 milhões de caixas geradas, 400 e poucos milhões de caixas geradas. Então, anota aí, trimestre que vem, a gente volta aqui para ver se se cumpriu. Está vendo como assim, mercado não é previsão? Isso aqui não é previsão, é uma constatação em fatos. A gente tem um fato aqui que o aumento no conto a receber e salva uma catástrofe, ele vai entrar no caixa da empresa no trimestre que vem. Máximo no trimestre que vem, no máximo um pouquinho além. Pode ser que no quarto trimestre a empresa ainda esteja experimentando um aumento de contas a receber. Mas, enfim, isso aqui é uma análise concreta baseada em fatos, não é uma previsão do futuro. Aqui dá para ver os prazos de recebimento. Nem aumentou tanto o prazo de recebimento, é uma questão de volume mesmo. Então, isso aqui vai ser acima de 100% no quarto trimestre. Pode anotar lá que a gente vai ver. Enfim, o principal já foi. Isso aqui é contra a estratégia da Fleury de longo prazo, que é de expansão orgânica, de aquisições. Eles tiveram um plano de longo prazo em 2016, de abrir várias lojas, lojas, um laboratório. Até 2021, eles aceleraram muito no começo. Então, a Fleury, uns um, dois anos atrás, era a empresa que estava na moda de crescimento, porque eles estavam abrindo muito a loja. Ela deu uma segurada normal, acelerou um pouco no começo, segurou um pouco agora. É por isso que ela não está crescendo tanto a receita. Mas, imagina, quando a situação voltar ao normal, ela retome essa trajetória de crescimento e volte a entregar uma abertura de lojas grandes, e tudo mais. Mas, enfim, ela já abriu. Quantas lojas? 54, né? O plano era de 73 a 90, até o final do ano que vem. Ela está com 54 abertos. Você vai ter que dar uma acelerada ainda no ano que vem, mas, mesmo que não abra 70, abra 60 e poucas, está bom. A empresa lá conseguiu crescer bastante. Está aí o número de lojas abertas. Sem contar as aquisições. As aquisições de marcas diferentes aí diversificando geograficamente, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, onde eles entraram pesado, Pernambuco, Maranhão. Está se tornando, aos poucos, uma empresa global. Aqui, eu acho que acabou, chegando nos demonstrativos. Ok, pessoal. Então, o que vocês acharam? Foi uma boa empresa para a gente estudar? Eu achei o melhor caso da semana. Por quê? É só você olhar o relatório financeiro. olha que nós não vimos nada de espetacular, de apurado. As pessoas geralmente me perguntam, não, me faça aí um livro de contabilidade. Cara, coisa simples. O segredo está aí entender o que está acontecendo, não tem nada demais. Mas é você analisar dentro do contexto, fica fácil de ver o que acontece no futuro. Fica bem fácil. E Fleury, para mim, foi um dos belos exemplos de empresa que aproveitou a crise. A gente já falou das locadoras, qual é a empresa que a gente fez semana passada? A Pets. A Pets não é que ela se aproveitou da crise, mas ela está crescendo apesar da crise. São essas empresas que a gente tem que achar. O que vocês acharam do resultado enquanto eu volto nas perguntas? Vamos lá. Tá, assisti a teleconferência da Pets. Eu não consegui assistir ainda, tá? Bem corrida, minha vida. É, esse lance da Omnichannel na Pets chama muita atenção porque as empresas de moda estão enxergando o Omnichannel agora, né? Ela que é uma empresa que nem precisaria tanto assim e já está desde 2015. Tá, IRB. Pois a gente vê rapidinho. Fleury mostrou a resiliência. Eu vou além, Fernando, eu não acho que resiliência é a palavra. Eu acho que é mais alguma coisa de inovação, inventividade, porque não é que ela atravessou bem a crise, ela pegou a crise e meteu o pé no acelerador. Então, por isso que ela está aqui no destaque, não é toda empresa que consegue fazer isso. Resiliência é tipo a Grandene que sobreviveu à crise. Pô, a empresa sobreviveu. O Fleury meteu o pé no acelerador, botou um monte de projeto novo, aumentou a rentabilidade, conseguiu fazer exame, digitalizou a operação, foi fazer a operação móvel, drive-thru, contrato com empresa. Então, ela pegou a crise e explodiu por cima. bem além de resiliência. O pessoal falando que Itaú veio bom, era o que eu imaginava. Ah, legal, Thiago, eu não sabia disso. Fleury descivolizou dados? Eu vou procurá-la depois no Relação com Investidores. Para o interesse, a gente está fazendo exame, nós temos microdados também, bem menos, que ao invés dos 1.2 milhão de exames, a gente fez uns 2 mil só. Fleury sabe o que está fazendo, conhece o business, as necessidades, exatamente, Lepida. Quando é uma empresa boa, parece que é fácil. Vocês acham que é fácil fazer tudo isso? Entregar esse crescimento, esse tanto de projeto, com todo mundo trabalhando de casa, com pressão de caixa, cara, não é nada fácil. Nada, nada fácil. Base bem grande, os exames e o resultado, um dos primeiros quatro casos do país, pois é, ela está sempre na vanguarda de exames. Beleza, canal cada um. Hoje a empresa de saúde tem o maior foco em desenvolvimento e progresso tecnológico, perfeito, Tiago, eu tinha acabado de falar, está na vanguarda de tecnologia, a Hidrogazil vem criando a base, é que o negócio da Hidrogazil é outro, é crescimento de volume, de varejão mesmo. A Fleury, embora a gente compare as métricas de varejo, SSS, abertura de lojas, não é bem varejo, tem muito mais essa questão tecnológica, esses projetos de saúde, a raia não tem muito, a raia é vender produto. Beleza, Tiago, tão bom ver uma empresa assim, é verdade, Anderson, tem que valorizar essas boas empresas. Tem conhecimento de alguma empresa de tecnologia voltada à medicina laboratorial, não, assim, as empresas no exterior, elas têm muito, são muito tecnológicas, né, mas uma empresa de tecnologia, acho que não, mas dá uma olhada depois lá no vídeo da Thermo Fisher, no vídeo da Denner, que é uma baita empresa, né, são belas empresas de diagnóstico, cadê? própria Abbott, né, mas a Thermo Fisher e a Denner, essas duas aqui, ó, vale muito a pena você dar uma olhada, muito mesmo, a Abbott também, mas as duas, sensacional, o McDonald's de intruso no vídeo. Provavelmente, quando vier a vacina, pois é, Tiago, é exatamente isso, quando vier a vacina, o cara vai tomar ônibus, né, muito provavelmente a gente vai ter um serviço de drive-thru ou entregar a vacina em casa para vacinar quem não puder ou não quiser sair, exatamente, é essa a ideia. Alguns estados de Fleury ainda não é o forte, é, assim, pessoal, nem toda empresa precisa já chegar, né, dominando o país inteiro, então a Fleury era muito focada em São Paulo, esse aumento no Rio, assim, não, é relativamente recente e ela está começando, né, a, a expandir aí, para os outros estados ainda devagar, então não dá para dizer que ela é a presença forte nacional, mas tem, né, tem um ou outro aí, bom, aqui em Brasília eles fazem para o, para o sírio-libanês, então eles têm o B2B para o sírio-libanês de Brasília, né, eles já são uma empresa nacional, mas o forte ainda é São Paulo e agora aí, né, Gabriel, adorei Fleury, analisando os ativos, com certeza, assim, sem contar essas coisas, né, o relatório é bem feitinho, bem explicado, a postura da empresa é muito boa, certeza, a Hidrogazil é top também, Fleury Odontoprev, cara, é muito difícil comparar as duas, né, não tem como, são totalmente distintos, que eu sempre falo, saúde, tá, pessoal, não é um setor, saúde, não existe setor de saúde, é uma classificação de conveniência, que dentro de saúde você tem empresa relacionada mais a seguro, você tem uma empresa industrial, com marketing que é a Ipera, você tem uma empresa de serviço igual a Fleury, você tem uma empresa de puro varejo igual a Droga Raia, então, assim, não é porque são duas empresas de saúde que tem como compará-las, Santa Catarina só existe uma unidade de Fleury, regime de competência, regime de caixa, exatamente, isso aí é fundamental, quem quer levar um pouco mais a sério a análise de empresa, tem que entender isso, regime de competência, regime de caixa, acredito que vem aquisições, é, assim, no momento, no auge da crise, acho que a empresa é mais conservadora, não pensa em aquisição, tem que controlar o caixa, a gente viu, aumentou um pouquinho a dívida, mas assim que der, tenho certeza que os caras vão voltar a crescer, é, isso aí, tem que pesar, abrir loja nova, maturar, ou comprar, mas pode ter certeza que eles vão voltar a essa estratégia, claro, no momento da crise, é normal a empresa segurar a um, muita incerteza, tem uma etapa de maturação, é, tem vantagens e desvantagens, tá pessoal, você criar uma loja do zero é bem mais barato, você tem um retorno sobre o investimento melhor no final, mas tem o que vocês estão falando, maturar, não sei o que, então, às vezes comprar, sai mais caro, mas dá resultado mais rápido, praticamente não precisaram fazer nada, só pegaram a marca, adicionaram no caixa, com certeza, beleza, bacana, laboratórios, farmácias, hospitais e afins do Brasil, se será foguetes indo para a lua, depende, cada um, os bons, aí eu concordo com você, os bons laboratórios, as boas farmácias, mas não é porque o setor tem, tem o índice, que necessariamente são bons investimentos, é bem importante ter sempre em mim, espero dessa empresa mais tecnologia, aquisições de bons laboratórios, com certeza, é o foco dela, sendo distribuição laboratorial, Blumenau já tem, é isso aí, DASA, é, tem várias grandes empresas, Tiago, tem o Hermes Pardini é grande, DASA é grande, tem mais uma outra fechada, que é bem grande, é um mercado grande no Brasil, não é, a Fleury não domina no mercado não, tem vários players, beleza, 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 Marco Tullio, depois explica melhor da SAP, aí eu tô, tô em dívida com você, a gente precisa trocar uma ideia, pessoal, tava perguntando no começo da live, você curte o plano de realizar várias aquisições da Fleury? É, Arthur, é o que a gente tava falando, né, é crescer, é sempre bom, ela consegue crescer bem, com um bom retorno, seja, orgânico, seja, aquisições, e quando é uma boa compra, né, com certeza, dá muito, dá muito resultado. Laptop, nossa, eu tô coçando aqui, é por causa da máscara, eu tô com a barba grande, aí eu uso o máscara o dia inteiro, né, aí a barba vai soltando o tecidinho da máscara, ela começa a ficar no nariz, nossa, tá me incomodando muito, fazer essa barba, tomar vergonha na cara. Eles estão ganhando terreno forte em empoderamento feminino, é uma pegada bem bacana, fazem produtos com aquele copo de coleta menstrual, ah, legal, claro que isso aí é bom, né, quanto mais a empresa aproveitar dessas tendências de mercado, melhor é. Aí o Arthur colocou uma comparação interessante, antifrágil é maior que resiliente, sobre o que eu tava falando. Eu, pra ser sincero, eu não gosto muito do termo antifrágil, porque dá a impressão que é um negócio mágico, né, não, essa empresa antifrágil pode vir à crise que ela vai melhorar. Não é tão simples assim, né, mas o conceito é muito interessante, é justamente esse, de empresas que, na hora do caos, né, conseguem, né, voltar mais fortes, criar, se reinventarem, né, então, de fato, é perfeito o seu comentário. Apesar que eu não gosto do termo antifrágil, mas não tem como negar, né, o conceito é muito legal. Vou voltar aqui. Diego, as outras de saúde, pois é, né, pessoal, lembra que eu falei, saúde não existe, comparar empresas de saúde, mas você tá falando das de plano, né, Rap Vida e Notre Dame. Tem aqui no canal um vídeo que eu fiz recente delas. Aqui eu tô passando as playlists, tá, pessoal, quem não conhece o canal aí, mas, enfim, tem as de empresas no exterior, opa, essa não, essa é recente, é do segundo tempo. No final do segundo trimestre, eu fiz uma live grande sobre empresas de plano de saúde, com a Rap Vida e a Notre Dame e mais um, é, a Sul América. Então, dá uma olhada no vídeo aqui, mas eu não gosto tanto desse negócio de planos de saúde, tá? Não, me agrada tanto. Diego, um Bipar, eu falei no começo, eu não acompanho. Diego, o raio drogazismo parece que o valor tá só no crescimento. mais ou menos, Diego, é o seguinte, a raia hoje vale o que vale porque ela é uma empresa que cresce forte, isso não tem como negar. Mas não é como se ela parasse de crescer, o pessoal, né, virou uma empresa ruim. Ela vai continuar sendo uma empresa boa, mas talvez não vai valer o que vale hoje, né, porque hoje tem uma expectativa de crescimento embutido. Se a empresa chegar e falar assim, olha, tá bom, não vamos crescer mais que isso, vamos ficar sussa, com certeza o mercado não vai gostar porque ele quer uma empresa de crescimento, mas não quer dizer que ela vai ficar ruim e a raiva continuar, é uma bela empresa, mesmo sem crescer. Só que, claro, hoje, né, tem uma expectativa grande de crescimento, E Daut, tem alguma empresa no Brasil com potencial de atrapalhar os planos de crescimento da Fleury? Bom, e Daut, não é bem isso que você perguntou, mas é o que eu falei, é um mercado competitivo, não é um mercado que é lá nada de braçada, não, né, tem Fardini, que é um PH muito forte, DAS é um grande laboratório, tem mais um grande player, assim, eu não lembro o nome agora de cabeça, mas você tem grandes grupos de laboratórios fortes, além dos regionais, então é o mercado disputado. A Fleury, claramente, ela está no topo, assim, está no segmento superior do mercado, mas é um mercado bom, tá, um mercado bem disputado. Ué, Fábio, você duvida, se nem para vacinar o povo sair de casa? Com certeza, vai ter muita demanda para fazer vacinação em casa, muita mesmo. Enzo, como você enxerga o crescimento inorgânico em Fleury? Ah, é meio que eu estou falando, né, ela vai continuar crescendo, seja orgânico, seja inorgânico, eu acho que agora ela botou o pé no freio, faz todo sentido, mas assim que aparecer oportunidades, acho que ela vai continuar crescendo, não tem por que não fazer isso. Então, acho que Fleury é uma empresa que consegue crescer com baixo investimento, então, tem tudo para continuar entregando. Rosias, Notre Dame, então, exatamente, foi essa que eu comentei, está aqui, empresas de plano de saúde, eu falo da Notre Dame, Notre Dame, não sei como é, eu falo só, e a Sul América e a Happy Vida, está aqui o vídeo, falei que eu não gosto tanto delas e não tem nada a ver com Fleury, não tem como comparar as duas. Ah, meio que bugou o negócio aqui, vou tentar ler aqui, controlador, Redditor, não sei, canal como de verdade, nunca olhei um case de hospital, operação de hospital, será que é bom? Tem que ver. Happy Vida Fantástica, é uma boa empresa, mas tem seus pontos para se avaliar, não é dinheiro de graça como parece que é não. Daza tem free float muito baixo, é listada, nem lembrava, mas enfim, não é uma empresa boa para você investir, mas ela é um player importante do mercado. É, não dá, quando é uma empresa assim, não dá para investir. Laboratório tem muita questão de marcas regionais, de verdade, que o João Ziveto está falando, é importante para os clientes, confiança, para os médicos, para os clientes, não é tão simples esse mercado de laboratório, não. Exatamente, Fleury mantém a marca local em vários casos. 97 anos, é, eu tirar, eu não tiro, mas é preciso diminuir um pouquinho. Aí já está atrapalhando o meu trabalho, já não dá mais. Tem que dar uma cortada, agora o cabelão eu vou deixar, cabelão eu vou deixar até ficar insuportável. Agora não precisa da tiara mais. Cássio, boa noite, a Fleury realmente faz parte do seleto grupo de empresas de excelência no Brasil, perfeito. Além da inovação tecnológica, ela se beneficia da mudança do perfil demográfico. Eu só acho o seguinte, Cássio, já que você falou disso, eu acho que essa questão do perfil demográfico é um pouco overweight, o pessoal dá muito ênfase e é um efeito suave que vem aos poucos, ao longo de 20, 30 anos. Então, assim, claro, é inegável, mas não é um impacto grande no curto prazo, com certeza, nem no médio prazo. É um tailwind bem suave esse do perfil demográfico. Então, acho bom, claro, considerar, mas considerar com prudência. É o Itaú, Redditor, é bizarro, tem bastante aqui no Rio de Janeiro, o atendimento é sempre um mistério, o excelente é um percaria. Aqui em Brasília tem agora vários da Redditor, ela tem a segmentação, tem os Star, que são os hospitais top, tem outros locais, não sei, pessoal, de verdade, nunca vi uma operação de hospital pra saber se é bom ou se é ruim, tem que olhar, não sei. Quando tiver prospecto, a gente vê, tem prospecto já do IPO? Se tiver, dá pra olhar. Demil, Rede de Farmácia, tem um bom plano de crescimento, é, e vamos ver, fica pra cada um. Olha eu, de tiarinha. tava bem mais curto, não é a diferença no cabelo, tá bem maior. Bem maior. E aí, pessoal, mais alguma questão? Acho que tá bom aí um vídeo, uma hora e pouquinho, fazer prova amanhã, então vou estudar hoje ainda. Mas é isso, a mensagem de hoje é essa, pessoal, né? Essas empresas são as que acabam fazendo diferença. Empresas diferenciadas que na crise, não só sobreviveram, a grandeira a gente viu claramente, quando eu passei o resultado, que ela tava sobrevivendo. Nos comentários lá, eles falam, nossa, conseguimos sobreviver à crise. Então a empresa tinha um foco sobreviver, né? Fleury aproveitou a crise pra disparar um monte de coisa, crescer. Então, na sua opinião, além da diferença de escala, existe uma diferença grande, qualitativa, cara, pra ser sincero, eu não acompanho a Pardini, tá? Não sei falar do Pardini como empresa, sei falar como como prestador de serviço, com um laboratório grande, central deles, a MBH é enorme, parte de exame genético deles é bem boa, bem legal, né? os caras têm uma oferta de serviço de exame genético muito boa até então, até o Fleury acelerar, mas se não, eles faziam bastante, eles são um player bom do mercado de laboratório, agora financeiramente, confesso que eu não sei, na época da IPO eu olhei, não quis continuar, não sei, Cássio, não sei, beleza, Rosário, obrigado, valeu mesmo, não vou colar não, até porque não tem ninguém pra colar, não adianta muito, como é a prova, eu posso falar depois, deixa eu fazer primeiro, não ficar falando aí antes, vou fazer amanhã, a do conteúdo global, mas assim, é viável, mas é chatinho, já adiantando pra vocês, é chatinho, mas não é nada de outro mundo, é isso, Matheus, tirar a certificação de analista de valores imobiliários, sim, eu espero, vai depender da prova de amanhã, mas é isso, pessoal, depois a gente vê os resultados que saíram hoje, vamos ver o IRB, vai que eu prometi no começo, se saiu, só se saiu, se não, não, dá o F5, galera, queima o F5 do teclado, quando está saindo o resultado, ué, e aqui ainda não disponibilizou, está na home, ainda não, né, deve ter saído nos e-mails, no mail, mas não tem o demonstrativo ainda, mas tranquilidade, pessoal, vamos fazendo com calma, semana que vem vai ter uma porrada de resultado, não vai dar para fazer tudo, né, então, paciência, devagar a gente vai vendo, até o final do ano, vamos fazer só isso, só acompanhando o resultado, que saiu até, eu não sei porquê, mas eu reviso a minha carteira, todo final de ano, a partir do terceiro trimestre, que o certo seria você esperar o anual, né, para ver, mas como acho que no final do ano eu tenho mais tempo, ou tem mais feriado, enfim, no final do ano, eu olho os resultados, e atualizo, dou uma ajustada na minha carteira, então vamos fazer isso aí, esse trimestre, olhar mais empresas com calma, igual hoje a Fleury, do que ficar só metralhando o resultado, metralhando, metralhando, pelo e-mail, né, chegou, não, quando tiver o release, a gente vê com calma, semana que vem a gente fala dos bancos, e aí, no final de semana, eu faço um vídeo geral, geral não, um vídeo de uma empresa, eu escolho uma para fazer o jogo rápido, geralmente eu escolho uma empresa, que o pessoal gosta, assim, e aí, para o estudo mais completo, a gente, fica nessa da terça-feira, deixa eu só ver aqui, a live do exterior, de quinta-feira, antes da gente encerrar, se abrir, estava aqui, olhando o MPW, que foi o do vídeo de ontem, se a internet ajudar, a gente vê aqui, se não, quinta-feira tem uma live de estoques, final de semana, travando, final de semana, um vídeo aí, de jogo rápido, e terça que vem, a gente, eu escolho uma, para fazer o estudo, de caso, e comentamos rapidamente, sobre as empresas, em geral, mais um vídeo de reach, final de semana, vamos embora, seguindo, a programação normal, ok pessoal, então, muito obrigado, para todo mundo, valeu a todos, quinta-feira, live de estoques, não me lembro, qual estoque, nós vamos fazer, não consegui abrir agora, mas, quinta livezinha de estoque, final de semana, os vídeos de sempre, beleza pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço, para vocês, e até, então,